A batalha começa! Ah! Tome de saco! Ah! Essa é a vida! Ah! Tome! Ah! Não pode! Porque não vai conseguir! Ah! 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 Pode até paguear! Ah! Alí! Ah! Ah! Preciso não passar. Agora... Tome em casa. Sair. Ah! Tome em casa! Irmã vem… ką-de-salado! Pande! Hum! SOfíento! Tome com graças! Bora achatou! Ah! Adiante! Ah! Asansuparão! Põe a volta! Até mais tarde. Tenho que ir com você. Tenho que ir com você. Tenho que ir com você. Aprecio que não está. Lá para você. Descubro! Asa já! Não, não! Até mais tarde. Olha o tamanho do gresso. Até mais tarde. Ah! Ah! Tonto conseguiremos. Ah! O resto é com o outro! Ah! Estou saindo. Tudo bem, está pronto. Ah! 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 Deixa o outro! Eu vou ator. Ah! Deixa de novo. Ah! Pode que eu fosse o outro. Ah! Descubra! Ah! Não reflita! Não reflita! Não reflita! Ah! Não reflita! Toma essa! Precisa manter distância! Ahn! Ahn! Defecê! Ahn! O que vai ajudar você de mim? Preparação completa! Ahn! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.